Música Subiu um giro dos motores, a partir de agora é pé pra baixo O Rafa, e fica lado a lado com o Lansone Música Música De pouca aderência deve estar... Imagem recuperada do lance do índio, com o Adriano Música Música Sensacional a chegada da Gol de Turismo Vamos lá, a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima Música Música Você tá vendo aí o Adriano Martins segurando a onda ali com relação ao Hugo Neto Música Música O Enzo que é filho do Alexandre e sobrinho do Adriano Que tá na tela aí pra você na disputa Música É esse aí, 899 Música E aí você vê novamente ali o Adriano Martins puxando a fila Música 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 Tá aí ó, não falei? Outro Martins lado a lado ali ó, César Martins e o Adriano É os Adrianos e os Martins Música Música E o César não entrega pro Adriano não Então a situação é a seguinte galera, a gente vai agora pra bandeira quadriculada Vamos fechar a prova agora, não tem tempo Uma relargada Música 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 Música